Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como é que eu fiz ele, esse chinelinho, no tamanho de 10 centímetros, tá? Depois que eu fiz ele no tamanho de 9, eu recebi uma encomenda nele, a mamãe quer ele no tamanho de 10 centímetros. Eu não vou dizer pra vocês que serve de tanto a tanto, até porque esse tamanho vai variar de bebês para bebês. Esse aqui, no caso, o bebê ainda não nasceu, mas a mamãe já quer um pouco maior pra usar mais pra frente, tá ok? Então, meninas, aqui nesse modelinho, praticamente eu usei a mesma receita do tamanho do de 9 centímetros, tá? Na parte daqui do dedinho, na parte do elástico, na parte aqui da correia, só mudei a solinha, né? E a posição de costurar essa correia, que eu vou estar mostrando quando for a vez de costurar essa correia, aqui na solinha, eu vou estar mostrando pra vocês. Ah, Yara, eu posso usar essa receita pra todos os outros tamanhos? No tamanho de 11, de 12? Não sei, porque eu ainda não fiz. Eu não gosto de dar dicas se eu ainda não fiz, tá certo? Então, eu fiz ele na receita do de 9 e coloquei na solinha de 10, pra ver como é que iria ficar a altura, a posição e aqui. Aí, eu cheguei de costurar, porém, descosturei, porque eu achei que a posição da correia, com a mesma medida do de 9, ficou estranho. Então, aí, eu arrumei a posição da correia aqui, pra ficar num lugar, assim, melhor na solinha de 10. Vocês conseguiram entender? Então, eu não vou dizer pra vocês que essa correia vai ficar bom pro tamanho de 11 ou de 12 centímetros. Se vocês quiserem fazer um teste, fique à vontade. Mas eu não vou falar que vai dar certo ou não, porque eu só gosto de falar depois que eu faço. E assim, quando eu tiver encomenda deles maiores, no 11, de 12, eu fizer e dar certo, eu venho aqui e gravo pra vocês, tá bom? Então, eu vou deixar agora o vídeo rolando, da lista de materiais. E assim, porque o material é o mesmo que eu ocupei no de 9 centímetros, e assim, onde foram os lugares que eu vou ter que estar falando, aonde foi que mudou, o que eu fiz, eu vou estar voltando, trocando as partes dos vídeos, tá? Então, você pode começar a assistir e falar, ah, é a mesma coisa do vídeo de 9 centímetros. Sim, até aonde for que eu fiz, conforme o de 9 centímetros, o vídeo vai. Quando eu voltar, vamos supor, se precisa, é... A parte que eu estiver falando da solinha, eu vou voltar falando com a solinha de 10 centímetros. A parte aonde for que eu for costurar, eu vou voltar falando aonde vai costurar na solinha de 10 centímetros. Então, você assista o vídeo e vá fazendo, vá acompanhando normalmente, tá certo, meninas? Então, vamos lá. Eu vou precisar de dois pedacinhos de feltros, no tamanho aí, deixa eu pegar aqui uma régua pra mostrar pra vocês, ó. De comprimento, 2 centímetros e de largura, 1 centímetro, tá? Dois pedacinhos. Por quê? Porque esses pedacinhos, eu vou estar colando lá dentro, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Lá dentro pra tá tampando aonde eu costurei esse elástico, costurei e dei uns pinguinhos de cola. É, essa, essa palmilhinha aqui, né, esse moldezinho aqui de EVA, que eu utilizo pra tá colocando aqui dentro, Isso é opcional, você quiser pôr, coloca, se não quiser, não coloca. É, elástico, esse elástico aqui, gente, ele tem aproximadamente aí, ó, 1 centímetro de largura. Aí, eu cortei aqui, ó, 9 centímetros, tá? 9 centímetros, deixa eu mostrar aqui. Ó, cortei 9 centímetros. E aí, eu vou dar uma seladinha aqui com o isqueiro, tá? Pra ele não ficar desfiando. Ó, deixei pra selar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Esse aqui, é, linha e agulha, se você tiver outras cores. Esse aqui é pra tá costurando o elástico. Tesoura, pra cortar. Agulha, 1.75. Agulha de tapeçaria pra tá costurando, tá? Esse aqui, essa agulha aqui, pra tá costurando o chinelinho. É, essa etiqueta, se vocês tiverem interesse, é da Clix Etiqueta com parceria, tá? É só você olhar aqui na descrição desse vídeo, tem todas as minhas parcerias desse... Com, vamos dizer assim, com algum brindezinho, alguma coisa pra vocês, tá? Eu coloquei aqui. Eu utilizei a cola Tec Bond e a cola de silicone também. Isso aí fica a critério de vocês na hora de usar pra tá colando. Misturinha para moldar, que eu vou tá deixando aparecer a receita aqui em cima pra vocês. E linhas 100% algodão. Usei linhas 100% algodão. Eu usei linhas de tex de 295, tá? Essas que eu tenho, as cores que eu tenho aqui em casa. Essa aqui que eu tô na mão, que vocês verem eu trabalhando com um fio, ela tem tex de 295, tá? Se tiver 300, também você pode usar um fio. 100% algodão. E também eu utilizei dois fios, porque essa linha aqui, que eu utilizei, ela tem a tex de 151, tá? Se você tiver alguma linha que tenha tex de 145, você também vai usar o quê? Dois fios. Então, eu usei dois fios na cor branca, na cor azul, né? Marinho, essa cor aqui branca, e no preto também eu usei dois fios. Pra vocês verem, não dá diferença, né? Porque a única que eu usei um fio foi nessa cor azul mais claro aqui. Tá ok? Então, linha 100% algodão de tex de 295 ou 300, usar dois fios se ela tiver 145 ou 151. Tá certo, meninas? Então, bora trabalhar. Bom, meninas, já está aqui a sua linha de 10 centímetros, tá? Pronta. Vocês vão ter que fazer quatro solinhas, dessa daqui de 10 centímetros. Essa solinha de 10 centímetros já tem vídeo no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. É só você explicar, assistir, fazer as solinhas e voltar aqui pro vídeo, tá? Agora, pra você tá confeccionando a parte do dedinho, essa parte da tira, é a mesma coisa. Por isso, eu vou deixar o vídeo rodando do outro modelinho. É a mesma coisa. Quando for na hora de costurar, eu vou tá voltando pra mostrar pra vocês aonde é que vai estar costurando a correia. Tá ok? Vamos começar a fazer, meninas, esse aqui, tá? Essa parte aqui do dedinho. Eu vou tá mostrando numa solinha de outra cor. Eu vou tentar achar aqui uma solinha pra tá mostrando pra vocês. Aqui, meninas. Eu peguei esse sapatinho meu aqui de molde, tá? Desconsidere isso aqui. E vamos lá. Essa aqui é a parte da frente e essa é a parte de trás. Quando formos fazer a parte do dedinho, eu já mostrei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Aqui é os cinco pontos altos juntos que fizemos, fazemos dentro da mesma casinha, né? Então, eu gosto de colocar o dedinho aqui nessa carreira. Nessa linha aqui, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu colocar bem pertinho pra tá mostrando pra vocês. Quando eu vou fazer isso aqui, é a solinha que fica aparecendo pro lado de cima. O avesso tá lá pra dentro. Então, quando eu vou fazer o pé direito, né? O pé direito é aqui que tem que fazer a parte do dedinho. Ó, aqui tá os cinco, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou introduzir aqui na primeira e na segunda a agulha. E vou sair, gente, aqui, ó, dentro daquele, do aumento que fazemos aqui, ó, ó. Dentro do aumento. Assim. Esse aqui é pra fazer o pezinho direito, né? Aqui é o aumento, ó. Deixa eu mostrar aqui. O aumento desse primeiro aqui, ó. Dos cinco. Então, eu introduzo entre o primeiro e o segundo pra sair dentro do primeiro aumento, ó. Ponto alto, ponto alto e aqui é o aumento. Então, eu vou introduzir a agulha assim. Opa! Balançou tudo a câmera. Quem tem... Quem tem tontura vai ficar tonto. Ó, brincadeira. Tá vendo? Entrou aqui. Esse aqui é pra fazer o pezinho direito. E pra fazer o pezinho esquerdo, Yara, como eu vou entrar? Aqui tá os cinco, né? Se aqui eu contei como se fosse primeiro, esse aqui será o último. Ou o primeiro daqui pra cá. Fica ao seu critério, né? Mas aqui está ele, o primeiro ou o último, tanto faz, daqueles cinco. E aqui está o aumento. Aqui ponto alto, ponto alto e o aumento. Eu vou introduzir dentro do aumento a agulha, tá? E vou sair aqui entre o primeiro ou o último, como você quiser identificar, a agulha, tá? Se você tiver com a solinha ao contrário, de frente pra você, é isso aqui que você vai fazer, tá? E se eu tiver assim, Yara? É... Com o calcanhar pra cima e a frente aqui pra baixo. É a mesma coisa. Você vai entrar aqui, ó. Pra fazer o pé direito. Dentro do aumento e dentro aqui, do ponto entre o primeiro e o segundo, aqui. E se você tiver fazendo assim, pra fazer o esquerdo, você vai entrar daqui pra cá, dentro do aumento. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não entendeu, volta o vídeo, pega a sua solinha, olha e pra fazer. Porque eu vou estar mostrando na solinha preta e provavelmente você não vai conseguir enxergar. Então, vamos lá. Vou pegar a solinha preta pra gente trabalhar. Aqui, meninas. Eu tô com a linha branca dois fios, né? Por causa que a tex dela é mais fina e eu vou estar usando dois fios. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aí, mais ou menos, gente, uns 15 a 20 centímetros de linha. Pra poder começar a fazer aqui a laçadinha. Porque eu fiz aquele mesmo detalhe que eu faço nas sandalinhas. Eu fiz no chinelo de dedinho também. Que é esse detalhe aqui, ó. Deixa eu tirar o foco. Tá vendo? É esse detalhe aqui. Eu gosto de fazer. Se você não quiser fazer, tudo bem. Não faça. Então, esse aqui, ó. Eu fiz o pezinho esquerdo, ó. Deixa eu arrumar aqui. Pezinho esquerdo. Tá vendo? O dedinho tá pra cá. Então, aqui é o pezinho esquerdo. Aqui vai entrar o dedão do bebê. E aqui os restos dos dedos. Eu tenho que fazer aqui o pé direito. Pra mim trabalhar, eu vou trabalhar com a frente do sapatinho pra mim e o calcanhar pra lá. Pra tá fazendo esse detalhe. Então, aqui, ó. O pezinho esquerdo ficou desse lado. O pezinho direito, eu vou ter que fazer desse lado aqui. Meninas, pra vocês não se confundirem. Na hora que vocês estiverem fazendo, faça primeiro esse detalhe aqui. Por isso que eu tô já fazendo ele de primeira. Tá? Então, você faz o detalhe do pezinho direito e vem no pezinho esquerdo ou vice-versa. E já faz logo pra você não errar na hora de tá fazendo. Fazer do mesmo pezinho, tá? E ter que desmanchar. Então, eu já fiz aqui. Tá? E vou fazer assim, ó. Já fiz aquela assadinha. Eu vou deixar essas linhas assim. Tudo junto. Se você tiver com o fio, um fio só é a mesma coisa. Então, parte da frente e calcanhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou localizar aqui, né? O aumento. Vou introduzir a agulha dentro. E vou entrar aqui entre o primeiro e o segundo daqueles cinco. Tá? Ficou assim. Vocês não vão conseguir ver, meninas. Aí, ó. Acho que deu pra ver um pouco aqui. Não dá pra ver porque é preto. Aí, consegui clarear aqui. Não sei como, mas consegui. Olha lá, ó. Se vocês veem aqui, ó. O aumento. E aqui é dos cinco pontos altos juntos. Eu vou introduzir. Vou passar essa aqui. Essa assadinha aqui pra baixo. E de preferência, deixe esse nozinho, gente. Aqui embaixo, ó. Deixa ele na parte de baixo aqui da solinha. Tá? E leve só a assadinha aqui pra cima. Acho que ficou muito claro agora, Yara. Pronto. Levei só a assadinha. Essa primeira assadinha aqui, eu não vou contar. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei todos aqueles fios juntos. A ponta tá até aqui, ó. Então, eu fiz assim. Peguei todos juntos. Essa primeira eu não vou contar. Vou só ajeitar ela aqui e tudo e tal. E agora sim, eu vou contar. O que que eu vou fazer? Todos esses juntos, eu vou fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu venho aqui, eu vou tirar esse fio, tá? Que a gente tinha deixado. Vou tirar ele daqui. Depois, eu vou ajeitar ele aqui, mas deixa ele aqui pra baixo. E vou fazer aqui uma sequência agora de vinte correntinhas, ó. Uma, tá? Eu fiz as três, agora eu vou começar a contar daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte correntinhas. Agora, eu faço mais uma e venho aqui na terceira, ó. Já tô até marcando aqui com a minha unha. Venho na terceira e volto aqui fazendo pontos baixos, tá? Então, ó. Vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dez, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete. Dez, oito, e dezenove, tá? Vou fazer aqui dezenove ponto baixo, só. Eu fiz vinte correntinhas, porém, vou fazer dezenove ponto baixo. Porque dentro aqui, que seria a última, né, pra completar vinte, dentro dela eu vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E com isso, eu vou cortar uma linha, um tantinho bom, que eu consigo colocar a agulha de tapeçaria pra tá costurando. Então, eu vou cortar aqui, ó, uns quinze centímetros e vou aqui arrematar, tá? Vou deixar ele aqui. Agora, eu vou primeiro tirar essa daqui, pra mim não me confundir, que é aquela que a gente fez pra deixar grossinho aqui. Eu vou pegar, eu vou utilizar uma agulha 1.75 pra facilitar. Como eu vou fazer? Pra levar ela até lá embaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar ela aqui, né? Então, eu vou entrar dentro das correntinhas e vou passar ela aqui pra trás, ó. Pra ela acompanhar o desenho das correntinhas aqui. Trouxe ela pra cá. Aí, eu venho aqui na outra. Trago ela pra cá. E de imediato, eu não enrolo. Eu passo ela aqui pra baixo. Tá? Cadê? Do mesmo lugar onde eu entrei, ó. Vou trazer ela aqui pra baixo. Pera aí. Aqui. Se você quiser deixar assim, ó, dá pra deixar. Tá vendo? Dá pra deixar. Mas eu gosto de fazer aquele detalhe. Então, eu vou, subo a linha de novo aqui, no mesmo lugar aqui. E aí, eu vou enrolar. Aqui, ó. Vou enrolar aqui, tá vendo? Vou enrolar. Né? Eu não enrolo muito pra não ficar um negócio aqui tudo embolado. Enrolo bem direitinho. Uma quantidadezinha assim pouca. Depois que eu enrolei, eu trago ela aqui pra baixo, novamente. E vou arrematar ela aqui embaixo. Gente, eu trompo mesmo aqui com a agulha. Isso é, já é uma marca registrada minha. Aqui, né? Gravar e trompar a agulha aqui. E aí, eu vou arrematar ela aqui embaixo, tá? Ó. Trouxe ela aqui pra baixo. Aí, ela vai ficar assim. Né? E vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Então, ó. Pronto. Pronto, meninas. Tá? Arrematei. Ficou assim. A linha escondida aqui embaixo. Já passei a agulha aqui na linha. Tá? Daqui onde arrematamos. Agora, vamos fazer o quê? Já fechei aqui com ponto baixíssimo, né? Eu vou introduzir aqui dentro mesmo dessa correntinha. Só pra passar ela aqui pra trás. Então, ela vai ficar assim, ó. Ó. Ficou assim aqui na frente. Depois, ainda vou ajeitar aqui, né? Tudo. Arrumar tudinho. O que vamos fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Levar, levar isso aqui, bem aqui no último ponto baixo. Onde fizemos, tá? Aqui foi onde fechou com ponto baixíssimo e o ponto baixo tá aqui. Então, nós vamos trazer essa ponta bem aqui, ó. Nesse rumo aqui. Tá? Aqui do outro lado, ó. E vamos fazer o quê? Vamos costurar esse aqui, ó. Com aquelas duas correntinhas, né? Costurar ele aqui. Aqui atrás. Ó. Tô costurando o meu aqui. Vou olhar aqui no meu sapatinho. Se sair a mão da câmera, meninas. Mas é só tô costurando. Vou costurar eles aqui. Tá? Tem que olhar pra câmera e o sapatinho. E esse aqui eu não posso fazer feio, não. Porque esse aqui já vai... Já vou mandar pro outro lado pro pai cliente. Então, aqui, ó. Costurei. E o que que você vai fazer agora? Vamos arrematar. Como vamos arrematar? Eu vou trazer essa... Essa... Essa aqui, ó. Pra cá. Tá vendo? Ó. Essa linha pra cá. E vou arrematar ele aqui. Até porque aqui, pro lado de dentro, não vai aparecer. Ele vai ficar... Colado, né? Na alcinha. Pro lado de dentro. Então, aqui eu vou arrematar. Você arremata aí do jeito que você achar melhor. Aí, eu escondi um pouquinho aqui, uns dois, três fios. Andei aqui por trás, nas costas daqueles pontos baixos. Ó. E vou cortar. Tá? Vou cortar. Ele vai ficar assim, ó. Ó. Deixa eu virar aqui de frente. Ele vai ficar assim. Ó. Tá? A alcinha vai passar aqui dentro. Ó. Ficou assim. Então, aí, você já pode fazer isso aqui, ó. Pra esse lado. E fazer do outro. Pega a outra solinha. Vem aqui do outro lado. E já faz essa partezinha aqui. Tá ok? Então, tá. Agora, nós vamos fazer a parte da correia já. Prontinho, meninas. Ó. A cor que eu tô trabalhando aqui é um azul escuro. Tá? Eu vou ver se eu consigo puxar o zoom. Quem sabe ele consegue dar uma clareada. Puxei aqui o zoom. Tá? Vamos ver se... Aí, deu uma clareadinha. É... Você pode tá fazendo da cor da sua preferência. Que você achar melhor. Aqui, eu vou iniciar. Né? Já iniciei assim. Essa primeira eu já conto. Uma. Vou fazer 30 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta correntinhas, tá? Fiz as trinta correntinhas. Eu vou fazer mais uma. E vou vir aqui na terceira, né? Ó. Já marquei aqui com a minha unha. E vou fazer o quê? Um ponto baixo. Tá? Aqui, eu já fiz dois pontos baixos. Eu vou contar essas duas correntinhas aqui, um ponto baixo. Então, eu já fiz um, dois. Eu vou fazer uma sequência de quatorze pontos baixos. Então, já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez. Deixa eu só contar aqui, meninas, acabei perdendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez mesmo. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Fiz aqui. Quatorze pontos baixos. Agora, eu vou fazer o quê? Uma diminuição. Diminuição de ponto baixo. Você vai entrar aqui na casinha. Vai puxar a linha. Não vai puxar aqui pra fazer. Vai entrar na próxima casinha. E vai ficar assim. Três perninhas. Ai, às vezes fica embaçado aqui, meninas. E aí, agora, eu puxo e faço aqui a diminuição. Tá? Caso você tenha dúvida dos pontos, aqui no canal tem pontos básicos. Lá, eu ensino a fazer os pontos detalhadamente com calma. E agora, aqui, eu sigo fazendo pontos baixos. Eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui. E tem que dar quatorze. Então, eu já fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Opa. Doze. Treze. Quatorze. Tá? Então, ficou assim. Ó. Ele ainda não tá mostrando, né? Que ele vai ficar tipo um vezinho. Ainda não tá mostrando. Mas, logo, já começa a aparecer. Então, eu já vou dar uma explicaçãozinha básica aqui pra vocês. Como é que vai ocorrer esse procedimento aqui de fazer a alcinha. Vai ser assim. Sempre vai ter que ter quatorze. E fazer uma diminuição. E quatorze. Entendeu? Quando voltar. Quatorze. Uma diminuição. Quatorze. Assim vai ser o procedimento das carreiras que vamos trabalhar. Essa correinha aqui, eu fiz com oito carreiras. Que é essa daqui. Também. Você pode fazer com menos. Né? Tá vendo aqui, ó? É quatro. E aqui, quatro. Ou você pode fazer com seis. Isso vai depender do jeito que você querer fazer o seu chinelinho. Essa aqui é com oito carreiras. Então, vamos lá. Vou virar o trabalho com a agulha, com a linha para fora. Tá? Aqui no primeiro, eu vou fazer um aumento. Um. Dois. Um aumento de ponto baixo. Então, aqui tem dois pontos baixos juntos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, opa, deixa eu pegar aqui, que eu peguei duas laçadinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Agora, vamos fazer o que? Uma diminuição. Laçada aqui. Aqui no próximo. A diminuição. Tá? E agora, eu sigo aqui fazendo quatorze pontos baixos. Então, no próximo aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. E quatorze vai ser dentro daquelas duas correntinhas que fizemos pra iniciar, né? Então, aqui, ó. Quatorze. Ó. Então, ó. Já começou a aparecer aqui um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Já começou, tá vendo? Ó lá. Já começou a ficar o Vzinho. Então, vamos lá. Vamos fazer a próxima carreira. Vira o trabalho com a linha para fora, né? No primeiro aqui, vou fazer um aumento. Então, o aumento vai ser feito sempre quando você virar o trabalho, né? Pra começar. Então, toda vez que você virar o trabalho pra começar, você vai fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Dentro da mesma casinha, outro ponto baixo. Então, o aumento vai ser assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. A dica que eu dou aqui, meninas, pra vocês não se perder, é sempre contar. Tá? Então, quatorze. Agora, eu vou fazer o que aqui? A diminuição. Ó. Laçada. No próximo. Laçada. E a diminuição. E aqui, eu sigo fazendo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. E quatorze. Aqui dentro. Do outro. Tá, ó. Aqui no final, eu não faço aumento. Eu só sigo fazendo. Né? Aí, eu... Aqui, como foi onde eu comecei, eu terminei em cima daqueles dois aumentos. Então, eu fiz em cima deles ponto sobre ponto. Tá certo? Então, ficou assim. Já tá ficando assim. Então, agora aqui, viro o trabalho. Vou fazer aqui também, no primeiro. Aumento. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Então, aqui, a diminuição. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. E quatorze. Esse último centro é mais difícil de entrar mesmo, tá? Agora, aqui, ó. Eu já fiz. Uma, duas, três, quatro carreiras. Eu coloquei a mão e nem mostrou. Uma, duas, três, quatro carreiras. Como eu vou fazer oito, metade é azul escuro e metade é azul claro. Então, quatro de azul escuro e quatro de azul claro. Então, aqui, meninas, o que que eu faço? Eu sempre faço aqui pra arrematar uma correntinha, né? E corto a linha e puxo. Aqui, nesse caso, eu já vou deixar um pedaço de linha aí. Olha, gente, eu não me recordo agora o tamanho, mas eu vou dizer pra vocês aí uns... Deixa eu medir com a minha régua aqui. Pode deixar uns trinta centímetros, né? Pra costurar. Um pedaço, uma quantidade boa. Tá? Se sobrar, guarda os retalhos. Se sobrar muito, guarda. Sempre utilizo os retalhos que sobra pra tá barrando botão, às vezes, de sapatinho que eu faço. E aí, eu fiz a correntinha, agora eu vou puxar pra arrematar. Esse tamanho já vai servir quando eu costurar esse lado e costurar esse outro lado do chinelinho. Vou costurar com a mesma linha, tá? Então, por que que eu já deixei? Porque se eu costurar de outra cor aqui, quando eu for costurar aqui na sua linha, vai aparecer, né? Os pontinhos, vamos supor, do azul, aqui ele não ia aparecer. Mas quando eu costurasse esse azul aqui, iria aparecer, tá? Então, se você vai fazer tudo de uma cor só, ainda não arremata. Você vai continuando até atingir as oito carreiras. Agora aqui, eu vou trocar de cor. Vou pegar a cor azul que a cliente escolheu. Eu vou deixar um pedaço grande já pra costurar? Não. Então, eu vou iniciar com o tamanho pequeno mesmo, tá? Normalzinho aqui mesmo, pra tá iniciando o trabalho. Já fiz a laçadinha. Eu vou começar aqui desse lado? Não. Eu vou começar do lado aonde eu parei aqui. Arrematei. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que virar ele aqui, né? Porque eu vou começar ele assim. Ó, vou introduzir aqui no ponto baixo. Vou introduzir aqui a laçadinha. Já tá aqui no último ponto baixo, tá? E eu vou fazer uma, duas correntinhas pra poder iniciar. Eu comecei assim, tá? Se você quiser começar de um outro jeito, fica a seu critério. Essas duas correntinhas eu já conto como se fosse um ponto baixo. Depois que eu fiz, eu vou fazer o quê? No mesmo lugar aqui, eu vou introduzir a agulha novamente. E eu já vou escondendo esse pedacinho de linha aqui, que sobrou aqui. Eu já vou escondendo ele aqui. Vou enfiar a agulha aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui já ficou as duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo. Um, dois, né? E sigo aqui fazendo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E eu vou cortar esse aqui pra não ficar aquele monte de fio zarado aqui atrapalhando. Deixar só esse aqui atrapalhando, né? E o da pontinha lá, que não tem como cortar ele, porque eu gosto de esconder ele depois na solinha do sapatinho. Fiz aqui os quatorze pontos baixos. Agora, eu vou fazer o quê? A diminuição. Então, entra aqui, laçada, no próximo, laçada, três perninhas, puxa. E conto aqui. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Opa! Dez. Onze. Doze. Treze. E aqui no último. Quatorze. Olha lá. Pode ver aqui. Agora vai mostrar que eu não faço aumento, ó. Eu entro ponto sobre ponto, viu? Nessa cor deu pra mostrar. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. Aumento aqui no primeiro. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. A diminuição. E aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Dentro daquelas duas correntinhas. Tá? Então, ó. Tá ficando assim. Tá ficando desse jeito aqui. Aprendi a aumentar aqui a luz do celular, gente, ó. E agora, vamos fazer. Ainda falta duas carreiras aqui. Então, vou pegar aqui, ó. Esse fio aqui, ele fica atrapalhando mesmo um bocadinho, mas é assim mesmo, tá? Viro o trabalho com a linha para fora. Aumento aqui no primeiro. Um. Mesmo lugar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quatorze. E a diminuição agora. Eu já ia fazer e não ia falar. Diminuição. E aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Entra aí, bebê. Quatorze. Vira o trabalho. No primeiro. Primeira casinha. Um ponto baixo. No mesmo lugar. Outro ponto baixo. Então, eu já fiz. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa. Cinco. Vou conferir aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Não fica a dúvida. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E aqui a diminuição. e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, e quatorze. Opa. Entra. Eu gosto de pegar as duas laçadinhas aqui. Quatorze. Prontinho. Já fiz aqui as quatro carreiras do azul claro. Tá? Então, agora aqui eu vou fazer o quê? Vou dar... Vou fazer uma correntinha. Uma correntinha. E vou deixar aqui, ó. Já vou usar o azul escuro de base. E vou cortar do azul claro. Mesma coisa também. Cortei. Puxei aqui pra deixar. Tá? Ó. Aí ele vai ficar assim. Aqui, na hora de costurar, eu deixei pra costurar essa parte aqui, ó. Ó. Da última carreira que eu fiz, eu deixei ela pra cima. Tá? Então, aqui é a minha mão esquerda. Eu deixei pro meu lado esquerdo. Pra parte de costurar. Tá? Ó. Então, assim, ó. Com os dois pra cá, pra cá. Então, ó. O detalhe daqui do ponto baixo, ó. As laçadinhas ficou pra cima. Eu vou fazer agora aquela listinha aqui de branco. Esse aqui de ponto baixíssimo. Você não quiser fazer, não tem problema. Se quiser fazer o de outra cor, não tem problema. Você vai fazer do conforme a cor que a sua cliente escolheu. Então, eu vou pegar aqui a linha. Da cor, da preferência que você for fazer. Eu vou deixar um pedacinho assim. Porque esses pedacinhos, eu escondo ele pra dentro da sua linha. Tá, ó. Aí ele fica desse jeito aqui, ó. Tudo pra baixo. As pontinhas. Na hora que eu for arrumar. Então, aqui, ó. Eu vou dar uma laçadinha. Vou dar uma laçadinha. Sempre quando começa a fazer o ponto baixíssimo no trabalho. É... Colocamos a agulha aqui, né? Na onde vai entrar aqui. Vou pôr aqui, ó. E a gente puxa a laçadinha pra cima. Deixa eu puxar aqui. E aí, vai fazendo o ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês a diferença que vai ficar. Do jeito que... Assim. E do outro jeito que eu fiz, ó. Então, você vai puxar aqui, ó. E você vai começar a fazer o ponto baixíssimo, né? Deixa eu fazer assim. Só uns três. Pra mostrar. Aqui eu tô fazendo tudo de... Ui! Cuidado de puxar os fios, tá, menina? Tô fazendo aqui de qualquer jeito. Mas eu vou desmanchar depois, tá? A gente tem que fazer bonitinho. Ó. E aí, vocês vão ver que fica... Quando eu puxar isso aqui pra baixo. Pra dentro da sua linha. Vai ficar aparecendo aqui, ó. O detalhe. Eu sou bem detalhista. Então, aqui ia ficar sem o ponto baixíssimo. Então, o que que eu fiz? Pra não ficar desse jeito. Eu peguei a laçadinha aqui. E já passei na minha agulha. Já deixei ela assim. A laçadinha. Tá? Já deixei ela na minha agulha. E aí, eu fui introduzir aqui. Pra fazer o ponto baixíssimo. Introduzi já com a laçadinha aqui. Aí, eu vou introduzir aqui no primeiro. Tá? E aí, sim, eu vou começar a passar agora o ponto baixíssimo. Como eu introduzi, então, eu já vou puxar a linha aqui pra cima. Ó. Deixa eu puxar aqui a primeira já. Pra mostrar pra vocês. Então, vai puxar aqui, ó. E vai ficar assim, ó. Ó. Tá? Vai ficar desse jeito assim. Quando você começar a passar o ponto baixíssimo. E quando você esconder esse aqui dentro da sua linha. Ele vai parecer que tá saindo lá de dentro também, ó. Tá vendo? Se eu não tivesse feito essa aqui. Ele ia começar daqui pra cá. E quando eu costurasse, ia ficar esse vago aqui. Sem o ponto baixíssimo. Então, por isso, eu comecei assim. E aí, eu vou passando agora aqui, ó. Dentro das casinhas, né? Eu vou passando aqui. O ponto baixíssimo. Até chegar lá no final. E quando chegar lá no final, eu não vou arrematar ainda. Eu vou mostrar outro detalhe pra vocês. Prontinho, meninas. Passei aqui a carreira de ponto baixíssimo. Tá? Bom. Como aqui eu já cheguei e fiz na última casinha aqui, ó. Na última casinha. O que eu iria fazer agora? Eu iria cortar aqui. Vou cortar, né? Pra mostrar também como é que fica, ó. Cortei. Eu iria puxar aqui. E pronto. Arrematar. Aí, se vocês verem, quando for enfiar na solinha, ela também iria ficar, ele iria ficar assim, ó. Uma linha reta. Meio que aparecendo. Bem pouquinho. Né? Iria aparecer. E aí, o que eu fiz? Porque sobra aqui também, ó. Tá vendo? Sobra aqui. O que eu fiz? Deixa eu só... Tiz meu chá aqui, hein? Pra mim poder puxar do outro lado aqui. Porque como eu arrematei, né? Ali ele termina e não tem como você voltar atrás no trabalho. Só desmanchando assim. Então, aqui tá a laçadinha. A laçadinha. Aqui seria como se fosse o último ponto baixíssimo. Que eu fosse... Que eu... Pra terminar o trabalho. Né? E aí, o que eu fiz aqui? Uma correntinha. Aí sim, eu puxei a linha pra arrematar. Tá? Então, aí sim, quando eu passar esse aqui pra dentro da solinha, ele vai ficar com o acabamento como se tivesse finalizado dentro. Olha lá, ó. Vou mostrar pra vocês verem. Ó, aqui. E aqui do outro lado, ó. Olha lá. Viu? Então, por isso que eu fiz assim. Bem detalhista eu, né? Então, é assim. Prontinho. Então, vamos lá. O próximo passo agora é você pegar o... Aqui, esse chinelinho. E passar essa correia aqui dentro. Esse chinelinho, a parte aqui onde você colocou o dedinho. E passar esse cara aqui dentro. Tá? Passa ele aqui dentro. Ó. Só passa ele aqui dentro por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Pronto. Passei o meu aqui dentro. Confere aqui se não ficou torto. E aqui também. Então, ó. Já passamos ele aqui. Se caso você já quiser colocar aqui pra ele não ficar pra lá e pra cá, ou você pode costurar ou colar. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu colei. Eu colei, né? Então, só que isso eu fiz depois de eu moldar. Você tem opção. Depois que molda ou agora. Tá? Eu fiz depois que eu moldei. Pra você não colocar essa tirinha aqui, torta. O que eu fiz, gente? Eu costurei ela já agora. Tá? Até porque depois quando eu coloquei aqui, que eu fui costurar, eu senti uma certa dificuldade. Mas aí vai ficar o critério de vocês. Como nós vamos costurar? Ó. Aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo. Eu vou tá costurando ele aqui, nesse lugar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui a primeira carreira. Aqui a segunda. Quando vocês estiverem olhando os seus trabalhos, vocês vão ver que tem aquele espontilhadinho aqui, tá? Então, é na primeira e na segunda. Assim, ó. Primeira e segunda. E essas laçadinhas aqui, quando eu estiver olhando o seu, vocês vão enxergar. Primeira e segunda, aí já vai ter umas laçadinhas. Vai auxiliar na hora de costurar. Então, costurar aqui. Como que vai ser? Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos baixos. E vou colocar assim, ó. No rumo. Um, dois, três, quatro. No rumo, ó. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Coloquei no rumo, aí eu vou virar e vou arrumar aqui pra ver se ele tá perto do pontilhadinho. Está. E aí, eu vou costurar aqui, tá? Vou costurar. Isso aqui, na hora de costurar, é você com o seu sapatinho. Você costura do jeito que você achar melhor. Eu vou costurar o meu aqui. Vou costurar ele aqui. E vou vir aqui mostrar pra vocês. Lembrando, gente, evite de passar a linha no todo o crochê pra não sair a costura aqui do outro lado. Tá? Pra não sair aqui do outro lado. Então, você tenta costurar aqui nas costas, né? Aqui por trás. Vou costurar o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês. Meninas, costurei assim, ó. Não ficou nada bonitinho, tá vendo? Ficou desse jeito aqui. Mas não tem problema. Esse pedacinho de feltro, eu vou tá colando ele aqui, tá? Eu colei também depois que eu moldei. Eu passei um pinguinho de cola aqui, né? Colei esse elástico aqui. Depois, passei no feltro e colei aqui pra tampar essa costura. Pra não machucar o pezinho do bebê, né? Isso aqui é fofinho. Então, agora eu vou costurar do outro lado. Ai, Ara, eu tô com medo de colocar o elástico errado. O que você pode fazer, então? Virar aqui a correia pra cima. E colocar aqui como se você estivesse simulando aqui da parte do calcanhar, né? Quando ele fechar assim, ele vai ficar assim, ó. Aí, coloquei aqui. Aí, você vem e conta aqui. Um, dois, três, quatro. Coloca no rumo. E costura aqui a mesma coisa. Tá? Então, eu vou costurar o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas? Costuradinho. E agora, vamos colocar essas correias aqui. Tá? Bom, meninas. Vamos lá. Pegue aí quatro pedacinhos de linhas pra gente tá marcando a parte onde vamos tá costurando a correia. Essa correia aqui. Tá? Por que que eu troquei de posição? Por causa que eu levei um pouco assim, tá praticamente sim. Tá numa localização que fica bom pra esse tamanho de solinha. Tá? Então, eu vou ver se eu consigo clarear aqui o vídeo pra me mostrar aqui na solinha de 10 cm mesmo. Eu não tenho uma solinha de 10 cm pronta pra me tá mostrando pra vocês. Tá? Eu vou aqui ver se eu consigo dar uma clareada. Vamos ver. Eu tô aprendendo aqui, mexendo esse celular. O celular é meu, mas eu não consigo ficar aprendendo muito bem, não. Como que faz pra clarear? Ó. Deu uma clareada boa, né? Então, aqui, meninas. É, você vai localizar aonde tá o aumento. Tá? O aumento tá aqui. E depois do aumento, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, assim, e vai marcar. Tá? Depois que você contou aqui, você vai contar depois dele aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vai marcar também. Oito, porque foram oito carreiras que fizemos aqui, né? Oito carreiras. Então, se você quiser contar de frente pra marcar, você vai procurar aqui o aumento, o último aqui, né? E vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, você vai introduzir pra marcar. Tá? Então, marquei desse lado. Do outro lado, eu vou marcar aqui também. Então, eu vou localizar aqui, ó. O último aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, introduzo a agulha pra marcar. Aí, daqui onde você marcou, você já pode contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Introduzi a agulha pra marcar. E aí, só pra conferir aqui pela parte da frente, pra ver se tá igual, o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa, perdi. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo, introduzi a agulha. Tá ok? Então, vocês querem saber qual que é a diferença da hora de marcar? Então, eu vou falar pra vocês. Só pra vocês verem aonde foi. Aqui, quando eu ia marcar, eu contava um, dois, três, quatro. E introduzi a agulha. Então, eu trouxe ele um pouquinho mais pra frente. Né? E aqui também, um pouquinho mais pra trás. Vamos dizer, se aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente. Porque no outro, eu contava um, dois, três, quatro, cinco, seis. E introduzi a agulha. Então, eu levei ele um pouquinho mais pra trás. Aqui, da parte da frente, ele foi um pouco mais pra trás. E aqui, ele foi um pouco mais pra frente. Mas ele tá aqui, numa localização boa, pro pezinho do bebê. Então, agora, na parte de costurar, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Você vai costurar a mesma coisa do vídeo, que eu vou tá deixando aparecer aí. E assim, Yara, por que que você não deixou no mesmo lugar? Então, meninas. Ó, eu costurei. E até costurei ele na posição que tava daqui, antes. Eu senti que ele veio muito, ficou muito assim, vamos dizer. Ele tinha que costurar aqui. Mas, assim, na hora, você vai olhar e vai falar, ah, vai ficar bom. Mas, quando você costura, você vai ver que fica estranho, né? Um pontinho pra lá, um pontinho pra cá, fica estranho, sim. Então, aí, o que que eu fiz? Eu vim, centralizei ele aqui na solinha de dez centímetros. Falei, não, é aqui que ele tem que ficar, ao meu ver. Tá certo? Então, foi isso que eu fiz. Mas, a receita, praticamente, é a mesma. Que eu utilizei. Que eu vi que não... Eu precisou fazer tantas alterações. E assim que for surgindo modelos maiores, do de onze e o de doze, eu vou voltar aqui pra tá gravando pra vocês, tá? Então, aí, agora, vocês assistam o restante do vídeo, façam o restante do acabamento, que é a mesma coisa, tá? E aí, ele vai ficar... Bom, igualzinho de nove centímetros, porém, ele é de dez centímetros. Tá certo, menina? Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode estar postando no grupo do Facebook, Aprendendo Crochê, Conharinha, Nascimento. Que lá, a gente, vamos tentar tirar dúvida com vocês, tá? Então, agora, assista o vídeo pra estar terminando esse chinelinho. E aí, se você fizer o de dez, poste no grupo também. Dez centímetros, tá certo? Um beijão, fique todos com Deus e até mais. Assiste o restante do vídeo aí. Então, eu vou começar por onde? Pelo azul claro. Por esse daqui. Se você não tivesse trocado a cor, você estaria só com esse fio aqui. Esse aqui do meio não iria ter. Prontinho, meninas, ó. Passei aqui a agulha na linha, tá? Então, eu vou começar a costurar. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui. Vou introduzir aqui a agulha onde eu marquei. Já vou tirar a marcação. Gente, quando eu introduzi esse aqui, aqui eu já contei. Um. Tá? E aqui, como é quatro, eu só vou costurar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vocês não estão conseguindo enxergar, mas é isso. Então, aqui, ó. Um. Aí, eu venho aqui no próximo. Esse jeito de costurar aqui é igual dos outros sapatinhos, ó. Venho aqui no próximo. Vou entrar aqui. Ó, eu tô entrando aqui, ó. Bem onde eu fiz aquele aumento aqui, né, gente? Ó. Entrei aqui, ó. Aqui fiz um. Agora aqui. Eu volto aqui no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar onde eu introduzi. Dois. Vocês não vão conseguir enxergar por causa do preto. Mas é isso que eu tô fazendo. Eu subo, pego aqui da correia e desço no mesmo lugar de onde eu subi. Então, eu fiz um, dois. Aqui o terceiro. Ó. Subi. Vou descer aqui no mesmo lugar. Terceiro. E o quarto aqui, ó. Quarto. Então, tô bem aqui. Pegando aqui. Tá? E vou descer no mesmo lugar. Então, aqui eu já fiz os quatro desse azul forte. Aí, o que que eu fiz? Pra mim, não... Já tô com aqui agulha e tal. Eu vim aqui, gente. Aí, eu fiz isso aqui, ó. Pra não correr aqui. O que que eu fiz? Eu vim aqui. E fiz... Eu sempre faço isso aqui, ó. Vem aqui e faço isso aqui, ó. Passo aqui, né? Vai ficar uma laçada. Aí, eu passo a agulha assim. E puxo. Tá? Então, eu vou trazer essa linha até aqui, ó. Até aqui do outro lado, ó. Até aqui. Que é onde eu vou começar a costurar essa outra ponta do azul. Como eu vou levar essa linha? Eu vou entre os pontos aqui, assim, ó. Vou entrando entre os pontos, ó. Entrando entre os pontos. E isso, eu não vou puxar. Eu vou deixar meio folgado. Porque se eu puxar, pode correr o risco, né? De você acochar a solinha aqui e ficar errado. Então, eu já tô aqui na direção da onde eu tenho que costurar o outro. Eu já vou de imediato? Não. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui também. Vou pegar uma laçadinha bem próxima aqui. E vou fazer esse mesmo processo aqui, ó. Ó. Igual eu fiz lá do outro lado. Esse processo aqui. Ó. Assim. Aí, eu introduzo a agulha aqui. Aqui, ó. Onde eu vou costurar. Por que que eu faço isso? Porque na hora que eu for puxar... Na hora que eu for puxar lá em cima. Puxar aí. Pra baixo. Pode correr o risco de eu puxar e a solinha ficar assim, junto, né? Então, assim, eu posso puxar aqui. Esse fio aqui não vai interferir em nada. Então, agora eu venho aqui. Vou entrar aqui, ó. Nessa laçadinha aqui desse ponto baixo. Vou entrar aqui, ó. Opa. Eita, que tá difícil. Entrei. E aí, eu vou entrar aqui. Ó. Esses fios arados eu vou esconder tudo em depois. Vou mostrar pra vocês. E vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu... Ah, esse aqui é da marcação, hein, Ara? Não tira, não. Vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu entrei pra pegar ele, tá? Vem aqui no segundo, ó. Um. No segundo. A mesma coisa. Subo. Desço no mesmo lugar. Então, dois. Dois. Aqui o terceiro. No mesmo lugar. Essas fios aradas, gente, ela atrapalha. Por isso que tem que ter uma tensão bem, 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 pra vocês não se costurar. E aqui, a quarta. Opa. Entrou dentro do ponto baixíssimo aqui. Pera aí. Ergo um pouquinho aqui o ponto baixíssimo pra você se localizar. E aqui, na quarta. Epa. Acabei entrando errado. Pera aí. Pronto, meninas. Agora, eu entrei certo na quarta casinha. Já desci. Então, já passei aqui do azul. Eu vou fazer o quê? Eu vou arrematar aqui, né? Então, eu vou arrematar o meu e volto pra gente tá costurando esse outro azul forte. Pronto, meninas. Ó, já passei aqui o azul, né? Agora, eu vou fazer o quê? Ó, eu vou vir aqui. Não aonde eu fiz. Eu vou vir no próximo, né? Porque esses quatro é do azul, claro. Então, eu vou vir no próximo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto. E vou introduzir a agulha aqui do azul. Né? Então, aqui vai ser igualzinho. Ó, esse branco aqui depois eu vou pôr lá pra baixo. Então, aqui. Um. Né? Essa marcação, se você quiser tirar, você já tira. Ó, então, já aqui passei no um. Aqui já tá pronto. Já desci. Não tem por que eu voltar. Aí, eu venho aqui no segundo. Dois. Subo. Aqui. Pego aqui no azul. E desço no mesmo lugar onde eu subi. Então, dois. Gente, eu até hoje ainda não acostumei fazer o sapatinho olhando pra tela do celular. Tá? Vem aqui no terceiro. Terceiro. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Ó, subi. Peguei aqui. Vou descer. No mesmo. Aqui. Então, agora aqui eu já posso tirar a marcação. Porque já vai ser a última. Vou subir. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Subi. Peguei aqui. E desci. Pronto. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Né? Vou dar a laçadinha aqui. Vou fazer aquele esquema pra não repuxar. Se você estivesse fazendo de uma cor só, não teria toda essa trabalheira. Então, já fiz aqui aquele esquema mesmo que eu fiz aqui no azul. Vou levar ele lá do outro lado. Porém, a direção que eu vou levar ele aqui do outro lado, não é aonde eu fiz a marcação aqui, não. Ó. Não vou levar ele aqui reto. Vou trazer ele pra cá, ó. Nessa direção aqui. Ó, aqui é onde é os quatro do azul. Então, eu vou começar a costurar ele por aqui. Se você quiser começar por aqui também, levar aqui na mesma direção, tudo bem. Mas eu vou começar por aqui. Vou levar aqui. Não tem... Não vai dar diferença nenhuma de um do outro, tá? É só pra gente continuar da onde parou. Tipo assim. Então, eu cheguei aqui perto. Vou fazer aquele mesmo esquema aqui do azul. Vou fazer aqui o mesmo esquema. Ó. Eita, tirei a marcação, gente. Mas eu sei que é quatro. Tirei sem querer, querendo. Pronto. Aqui. Aí, aqui é a mesma coisa, né? Vou virar aqui pra mim assim. Aqui eu já contei, né? Fiz um, dois, três, quatro. E aí, eu vou vir aqui no quinto. Vou introduzir. E vou pegar aqui, ó. No quinto. Opa. Subi. E vou descer. No mesmo lugar. Um. Aqui, ó. Subi. Esse aqui é o dois. Dois. Terceiro. Vai, entra aí, bebê. Terceiro. Terceiro. Né? E o quarto. Aqui. E entra aqui. Onde tá esse aqui. E é o quarto, ó. Onde tá esse aqui, ó. Vocês nem tão conseguindo enxergar nessa cor. É que a luz, ela abaixa automaticamente. Isso é o problema, ó. E eu tô com a luz de LED ligada ainda. É que cor escura é difícil mesmo pra gravar. Então, aqui, quatro. Vou arrematar aqui e volto pra gente tá escondendo essas fios aradas aqui, tá? Pronto, meninas. Eu arrematei aqui e ficou essas outras fios aradas aqui pra cima ainda pra esconder. Quando eu arremato aqui, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dá uma leve puxadinha assim na correia, né? Só pra ela ficar em pezinha. Vem aqui do outro lado também e dou uma puxadinha assim de leves, ó. Só pra ficar mais assim os pontos retinhos. Quando moldar aqui, tudinho, bonitinho, ele se ajeita, tá ok? Não terminou ainda. Agora, vamos pegar aqui. Eu pego uma agulha, um ponto 25. Que é a fininha, mais fácil pra tá puxando. Então, aqui, ó. Esse aqui, eu vou puxar no mesmo rumo do último aqui, né? Eu puxo ele pra baixo. Ah, o que que você pode fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de pegar aqui. A mesma coisa que eu faço com a agulha. Só que com a agulha de tapeçaria, eu faço aqui no... Aqui, ó. Puxo assim. Né? E deixo ele aqui. Porque depois ele vai ficar escondidinho aqui embaixo. Né? Dentro da solinha. Não vai atrapalhar em nada. Se você quiser depois pegar, passar assim, só pra... Pra deixar ele aqui. Só por segurança mesmo, tá, gente? Eu faço isso aqui nos sapatinhos. Aí, passo aqui. Aí, eu corto ele. Pra não vir atrapalhar mesmo, né? Agora, esse branco aqui. Esse branco, você vai puxar ele aqui nesse mesmo rumo onde ele tá aqui, ó. Então, ele tá aqui. Eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui. E vou puxar ele aqui, ó. Ó. Aí, ó. Viu? Aí, aqui, também, eu vou fazer a mesma coisa. Vem aqui. Faça isso aqui. Acabamento é coisa suba também. Se não quiser fazer desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Então, agora, eu vou passar aqui dentro só por segurança. Vou passar aqui um. E passar aqui dois. Mostrar tudinho do jeito que eu faço pra depois vocês falarem que eu fico guardando segredo nos sapatinhos. Brincadeira. Esse vídeo deve ficar umas três horas de aula, eu acho que vai ficar. Aí, agora, aqui, do outro lado, é a mesma coisa. Puxo aqui ele no mesmo rumo que ele está aqui, ó. Puxo aqui. Ó lá. Né? E faço aqui esse mesmo procedimento que eu fiz aqui. Faço aqui. Tá ok? Pronto, meninas. Os fios arada escondidos. Se você acha que com duas cores dá muito trabalheira, imagina se a cliente escolher com três cores. Ai, ai. Então, vamos lá. Agora, nós vamos unir a solinha, tá? O avesso pra baixo. Ou, perdão. O crochê pra baixo e o avesso pra dentro. E vai ficar assim. Então, aqui vocês não vão conseguir ver, né? Mas aqui tá o crochê e aqui tá o avesso da solinha. E a gente vai unir ele assim. Aqui, eu coloquei o pontilhado pra cima e a parte das correntinhas pra baixo. Né? Isso aqui tem variação na hora de você estar fazendo. Se você quer as correntinhas para cima, você vai começar o trabalho passando ponto baixíssimo, né? Com o trabalho pra cima. Tipo assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar já a linha aqui pra mostrar pra vocês. Então, se você quer que aquelas correntinhas fiquem pra cima, você vai localizar aqui. O mesmo jeito que você localizou aqui, você vai localizar do outro lado. Ó. Aqui é o último aumento. O último aumento. Ó. Faz de conta aqui, ó. O último aumento. Aí, depois do aumento, eu vou contar. Um, dois, tá? Então, aqui eu vou fazer isso aqui, ó. O último aumento. Um, dois. Vou introduzir a agulha aqui. Aí, você vai vir aqui embaixo, vai localizar o último aumento. Um, ó. O último aumento. Um, dois. E vai puxar a agulha aqui, tá? E aí, você vai puxar essa laçadinha aqui pra cima. Um nozinho é bom ficar no meio aqui dentro, ó. Tá? Então, puxa tudo assim. Aí, quando você ver que a perninha dele tá aqui, ó. Ó, cadê? Aqui. Ó, puxei. Guardei a perninha aqui pra dentro. Aí, depois você puxa tudo pra unir aqui a sua linha. Ajeita, deixa essa perninha pra dentro. Pro nozinho ficar aqui dentro. Não aqui embaixo, ó. Embaixo só a linha. E o que você vai fazer aqui? Você vai fazendo, agora, os pontos baixíssimos. Né? Então, aí, quando você for fazendo ponto baixíssimo, aquela laçadinha vai estar ficando aqui pra cima. E o pontilhado lá embaixo. Ó. E o pontilhado aqui embaixo. Ponto baixíssimo aqui. E o pontilhado aqui embaixo. Então, se você quer correntinha, o trabalho que você tá fazendo, ele tem que ficar pra cima. Se você quer o pontilhado, o trabalho que você tá fazendo, ele tem que ficar pra baixo. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Eu vou começar aqui. Vou pegar aqui e vou fazer de novo a laçadinha. Pra ficar mais fácil, o que que eu faço? Primeiro, eu venho aqui. Localizo. Vou localizar a mesma coisa. Aqui tá o aumento. E aqui, eu vou contar. Um, dois. Eu vou enfiar a agulha de baixo pra cima. Então, eu cortei um, dois pontos altos. Enfiei a agulha de baixo pra cima. Tá? Ó. Agora, eu acho que deu pra ver. Ah, tem hora que dá pra ver. Tem hora que não dá. Então, aqui tá o aumento. Um, dois. Enfiei a agulha de baixo pra cima. Aí, eu vou puxar a minha linha aqui pra cima, né? Vou trazer ela aqui. Aí, assim, eu vou fazer a laçadinha. É o jeito mais fácil que eu faço pra mim trabalhar. Então, aqui, fiz a laçadinha. Já ajeitei ele aqui. O fiozinho ficou aqui. Tá tudo beleza. Agora, eu vou pegar aqui essa solinha. Vou pôr aqui. Vou contar aqui o aumento. Um, dois pontos altos. E vou introduzir a agulha. E vou puxar a laçadinha pra cá. E agora, eu vou fazer os pontos baixíssimos. Né? Esse ponto baixíssimo, o segredo dele é não acochar. Não apuxar muito, né? Então, aí, eu vou fazendo aqui o ponto baixíssimo. O trabalho tá lá embaixo. Viu? O trabalho ficou lá pra baixo. Aí, eu vou pegar aqui as duas laçadinhas. Tanto daqui de baixo. Vou passar aqui nas duas laçadinhas daqui de cima. E sigo fazendo isso aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui. E vou fazendo. E aí, o pontilhado ficou aqui pra cima. Tá? Então, eu vou passar todo o meu até mais ou menos nessa direção. E volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó. Cheguei aqui até onde eu falei. E aí, eu vou pôr a palmilha aqui dentro, ó. Isso aqui, se você quiser. Tá certo? Então, ó. Então, eu vou pôr aqui, né? Vou ajeitar aqui. Essa palmilha aqui é só um EVA mesmo. Pra deixar mais firmezinho, né? Tal. Se não quiser pôr, não coloca. Fica a seu critério. E vou passar tudinho aqui agora até chegar aqui. Tá? Prontinho, meninas. Ó. Cheguei aqui, tá? Vou cortar. Esse aqui é aquele mesmo esquema que eu sempre faço nos sapatinhos, né? Das sandalinhas que tem esse ponto baixíssimo. Agora, eu venho com a minha agulha 1.25. Introduzo aqui no meio dessa laçadinha aqui e puxo esse fio aqui pra baixo. Porque se eu fosse fazer igual eu faço no detalhe do All Star, dos outros sapatinhos, né? Que é passar assim. Naqueles detalhes que tem as correntinhas aparecendo. Aqui do outro lado iria ficar sem um ponto baixíssimo. Então, por isso que eu faço isso. Até agora, eu não tive nenhum problema com esse jeito que eu faço aqui. Então, agora eu puxo a linha aqui toda pra dentro. Né? Puxo ela toda aqui pra dentro da solinha. Escondendo. E se eu chegar de ter algum tipo de problema com isso aqui, meninas, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês, tá? Enquanto isso, não tive nenhum. Ainda. E agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar a misturinha. Vou umedecer pra estar moldando aqui a misturinha. Vou tá moldando agora. Então, eu começo moldando aqui na parte da solinha, né? Pela parte de baixo. Arrumando bem certinha. E aqui pela parte de cima. Se eu arrumei a parte de cima, já provavelmente aqui, a de baixo, a de cima, já vai tá pronta. Aí, eu faço o quê? Coloco assim, ó. Amassa um pouquinho pra ele se ajeitar bem. Vem apertando um pouquinho aqui de leves nas laterais. Só pra ele estar... Porque ele dá uma espichadinha, né? Então, aqui eu dou uma ajeitada aqui na parte das laterais. E agora, vamos arrumar essa parte aqui, ó. Eu coloco aqui no rumo. E vou ajeitando aqui, gente. Ó. Aqui. Como que eu vou fazer aqui? Ó. Aqui é a parte onde eu tenho que já colar. Como eu fiz? Eu coloquei aqui, bem no meio, onde tem que... Com ele assim mesmo úmido. Por isso que eu uso, assim, bastante a cola Tec Bond, gente. A Tec Bond é pra buff. Já cola. Né? Como que eu fiz aqui? Ó. Eu vim aqui. Naquele risco, assim. Bem no meio, você já vai ver aquela... Aquela pontinha aqui, né? Então, eu vou pegar aqui a cola Tec Bond. Pera aí. Ó. Passei bem certinho, assim, ó. No meio, ó. No meio, na direção daquela pontinha que fica aqui. Naquela cavinha. Passei a cola Tec Bond. E vim aqui e coloquei a parte branquinha em cima. Bem em cima, certinho. Ó. E colei. Tá? De início, você vai achar que tá torto. Mas ainda é porque a gente não terminou de moldar. Porque depois... Por isso que eu falo. Você cola antes, eu colo depois. Vai dar alteração nenhuma. Você colar antes e depois. Aqui a parte de trás, gente. Né? Eu também vou fazer a mesma coisa. Porém, não tem muita necessidade de colar ele bem coladinho, né? Então, eu venho aqui com o biquinho. Dou uns pinguinhos aqui. Só de cola. Aqui na parte de baixo. Porque o importante é a parte da frente. Então, ajeita aqui. Opa, nem tô mostrando. Mas assim. Se você achar a Yara, tá difícil. Então, cola antes de você costurar. Aqui eu já colei o meu. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó. E vou ajeitar ele. Né? Vou ajeitar ele. Ajeita aqui a parte do dedinho. Essa parte aqui. Vou ajeitando ele aqui. Moldando ele bonitinho. Essa parte aqui. Eu dou um pouquinho mais, assim. Uma levemente espichadinha. Né? Essa aqui é aquela parte. Da onde fica o restante dos dedos. Na parte aonde entra só o dedão. Eu não dou essa espichadinha, tá? Eu dou só nessa parte aqui. Da onde fica o resto dos dedinhos. E aí, meninas. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou procurar meu feltro. Porque eu não sei onde ele tá. Pronto, meninas. Utilizei. Achei minha pinça. Eu sempre utilizo essa pinça pra tá auxiliando na hora de colar as coisas, né? Então, aqui, ó. Você pode utilizar ou a cola silicone ou a Tecbond. Vou pôr. Tecbond. Tá? Pra mostrar pra vocês que não tem problema nenhum. Ó. O que eu vou fazer aqui? Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Na onde ficou aquele vago do elástico. Tá? E vou colar aqui. Deixa eu colando. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Tá? Ó. Cola também. Cola. Colou. Agora eu vou fazer o quê? Vou colar esses feltros lá. O feltro eu não colei com cola de silicone. Colei com cola de... Deixa eu arrumar aqui. Porque eu tô arrumando assim. Que eu gosto de deixar bem... Bem retinho aqui. Essa parte aqui. Bem retinho, né? Porque vai ser onde eu vou colar aqui o feltro. O feltro... Eu vou passar o quê? Cola de silicone. Nele. Ó. Passando aqui. Pra segurar e passar a cola, Tecbond. Mas pra você enfiar lá, às vezes você vai sentir dificuldade. Então, o que que eu fiz? Peguei aqui com a pinça. Né? E vou colocar ele lá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque se eu virar assim, o elástico tampa o outro tampa. Então, eu vou deixar meio assim. Olha lá. Coloquei lá. Dentro. Ó. E aí, eu vou ajeitar ele agora com a minha mão. Com o meu dedo. Ó. Olha lá. Como é que ele ficou lá dentro. Tampou. Tá vendo? Ó. Agora o outro lado. Mesma coisa. Opa. Ei. Passa aqui. Aqui, mesma coisa. Do outro lado. Ó. 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 Aí, eu vou ajeitar. Colar também aqui. Prontinho. Agora, gente. A etiqueta, né? As algumas meninas me perguntaram. Como que eu colava a etiqueta? Eu colo com cola de silicone também. Né? E no chinelinho, eu colo os dois pro mesmo lado. Ó. Colei daquele jeito lá. Daquele lado. Aqui pro outro lado, eu vou colar também nas mesmas direções. Na mesma direção. Tanto é que o sapato, eu acho que o sapato, eles vêm assim, pro mesmo rumo. É... Eu utilizo também a pinça pra segurar. Mais fácil, né? Se você... Ó. Eu colo os dois assim pro mesmo lado. Se você quiser colocar ele assim, não tem problema. Fica a seu critério. Eu coloco eles assim, ó. Aí, eu venho aqui e colo. Ó. Coloquei aqui a minha etiqueta. Né? Então, ele vai ficar os dois assim, ó. Tá assim. Se você quiser colocar os dois um de frente pro outro, fica a seu critério. Aqui, esse foi o que acabamos de fazer. Aqui, meninas, esse foi o que acabamos de fazer. Tá? É... Nesse aqui que eu já tinha feito, eu fiz uma dica. Daqui, ó. Dessa parte do dedinho. Pra quando o bebê ergueu o pezinho, o crochê não levantar junto. Tá? Esse aqui eu ainda não fiz. Tanto é que se o bebê ergueu o pezinho, o crochê vai levantar junto. É... Aqui, nesse vídeo, eu não vou estar ensinando como eu fiz. Mas, no canal, já tem vídeo. Por isso, eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto pro vídeo de explicação lá, como é que eu fiz. Quem já assistiu, já sabe fazer, beleza. Quem ainda não sabe, é só correr lá e assistir. Tá? Porque senão o vídeo vai ficar enorme eu mostrando tudo. Mas já tem vídeo no canal, é só correr lá e assistir. Bom, meninas. Está pronto aqui o chinelinho de dedo. É... Façam de várias cores e postem foto no meu grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê com a Alinha Nascimento. Porque eu já estou louca pra ver os chinelinhos de vocês lá no meu grupo. Tá? É... Quando surgir uma encomenda dele maior, eu corro aqui e gravo pra vocês. Digo aonde eu modifiquei, aonde não modifiquei e assim vai. Eu espero que vocês tenham entendido, conseguido fazer, né? E postar lá pra me ver como é que ficou o de vocês. Que já estou morrendo de curiosidade. Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.